Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Onur Seyti Aran, Yasiu Burku e Asi Koskun se tornaram um dos jovens casais de séries de TV que alcançaram a melhor harmonia nos últimos anos. Os dois jovens atores, que ganharam vários prêmios com seus personagens Asi e Dorp na série de TV My Brothers, conquistaram milhões de fãs no início de suas carreiras. Enquanto a série dos meus irmãos continua a ser transmitida na tela do quadriciclo nas noites de sábado, as cenas dos personagens Dorp e Asi continuam agitando as redes sociais. O jovem casal de séries de TV ganhou o prêmio de melhor casal de séries de TV do ano, na cerimónia organizada pela Universidade de Okan. Ambos os jovens atores estavam animados com a cerimónia, onde a série de TV do meu irmão foi premiada como a melhor série de TV do ano. Enquanto chamava a atenção com sua roupa branca, é sobre que o Yasu Koskun expressou sua empolgação com estas palavras, estou muito animada agora. Recebemos um prêmio duplo e estou muito feliz por estar aqui com a Onur agora. Depois de receber seu prêmio, Yasu Koskun também fez um discurso de agradecimento no palco aos jovens, afirmando que eles embarcaram em uma jornada e que estão apenas no início deste caminho, e disse, gostaríamos de agradecer a todos que nos apoiou. A dupla, conhecida por se dar bem no set da série de TV Meus Irmãos, afirmou que também houve algumas pequenas brigas entre eles, e que sempre conseguiram se encontrar em uma energia comum. As imagens dançantes da dupla, que também se refletiram nas redes sociais, também chamaram bastante atenção. Onur Seit e Aaron disse que continua tendo aulas de dança e que eles continuarão a fazer esses vídeos. Caros seguidores, você pode compartilhar seus pensamentos sobre o assunto connosco na seção de comentários. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Adeus.